Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês resenha desse lançamento maravilhoso da Eudora, que é o Velvet Exclusive. Vim trazer o perfume, também comprei o hidratante corporal e também comprei o sabonete líquido e vim falar pra vocês o que eu achei dessa linha, o que eu achei desse lançamento, se vale a pena você que tá em casa também comprar, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Ah, não se esqueça de já chegar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e me seguindo também lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Tá, ok? Então vamos lá. Bom, eu quero mostrar pra vocês primeiro a embalagem desse perfume, né, que é o mais procurado, que as pessoas mais querem saber. Gente, eu achei essa embalagem maravilhosa, olha esse frágico. É muito engraçado porque no site não parece que ele é grande, parece que ele é muito pequeno. E pessoalmente ele é muito estranho porque ele é totalmente diferente do que tá na imagem no site. Então é um frasco grande, assim, particularmente. Um tamanho ok, mas grande porque eu via nas fotos, tá? É um frasco de 100ml. Esse frasco ele vem numa caixinha. A caixinha dele é assim, ó. Aqui está escrito Velvet Exclusive. Ele é um desodorante com ônibus, tem 100ml. É da marca Eudora. Aqui atrás estão umas especificações sobre o produto, né, validade, lote, falando do que se trata a fragrância que eu já já avalei pra vocês. E eu achei também muito interessante porque aqui dentro da caixinha tem tipo um negocinho aqui embaixo, tá vendo, que deixa o perfume mais seguro. O perfume fica dentro dessa parte dourada, então não fica sambando, sabe? Fica bem presinho aqui na caixa. Então achei muito interessante a Eudora fazer isso, tá? Eu achei muito legal essa caixa e espero que façam isso em todas as fragrâncias. Eu vou ler aqui atrás o que a Eudora fala dessa fragrância. Eudora Velvet Exclusive é uma edição especial que traz uma das matérias-primas mais sofisticadas da perfumaria, a flor de íris. Com um toque delicado, possui um olfativo floral elegante e atemporal, trazendo uma assinatura cheia de feminilidade e sofisticação. O lado envolvente e cremoso da fragrância vem com a combinação do sândalo com a baunilha, uma fragrância única para uma ocasião especial. E a família olfativa dessa fragrância é floreantal ambarada. Então vamos ao que eu senti dessa fragrância. Eu vou borrifar aqui junto com vocês, tá? E eu tô usando direto, gente, desde que chegou. Chegou aqui em casa sexta-feira. E assim, eu tô usando direto isso daqui pra testar, pra contar direitinho, bonitinho o que eu achei dessa fragrância, se vale a pena, tá? A minha real opinião, tá? De quem usou em vários momentos. E hoje eu já vou contar pra vocês. Eu vou borrifar aqui o borrifador em dourado, bem bonito, bem elegante. É um borrifador bem bom. Logo quando você borrifa, eu sinto muito nessa fragrância algo ardidinho e algo levemente mentolado. Eu não sei se todo mundo vai sentir esse toque, mas eu, no meu olfato, eu sinto um toque ardidinho. É como se fosse uma menta, como se fosse um hortelã. Mas esse toque é bem suave, tá? Não pense que é muito forte, não é. É algo bem suave que pode ser que algumas pessoas nem sintam. Mas eu sinto esse toque mais ardidinho, esse toque mais mentolado, mais refrescante, que dá tipo, parece uma bala de hortelã, sabe? Depois que ele vai evoluindo, né? Depois que sai dessa abertura dele mais refrescante, você sente que ele é um perfume floral. O floral aqui, ele é um floral atalcado, tá? Mas não é um atalcado assim, muito forte, muito sufocante, que você sente aquele cheiro extremamente empuado. É um floral atalcado bem delicado, mas você sente, sim, tanto esse floral e tanto esse atalcado. Depois, você vai sentindo também algo como se fosse ambarado, que dá algo mais forte à fragrância, mais envolvente à fragrância. E junto com esse ambarado, você sente também um toque da baunilha, que faz o perfume ficar extremamente cremoso. Então, pense comigo. Logo quando você vai borrifar, você vai sentir algo mais fresco, mais refrescante, levemente mentolado, mas eu quero deixar bem claro que pode ser que algumas pessoas não sintam isso, tá bom? Mas eu, no meu olfato, na minha pele, eu sinto. Depois ele vai evoluindo para um corpo mais floral, atalcado. Então, para você que não curte nenhuma dessas vibes, assim, você não gosta muito de floral, que eu acho difícil, tá que floral, acho que todo mundo gosta de floral, né, gente? Tem floral para todo tipo de gosto. Com esse toquezinho atalcado, eu indico que você experimente, porque você consegue, sim, sentir esse lado floral atalcado durante toda a fragrância. Depois ele vai ficando mais ambarado, que dá mais envolvência à fragrância, e vai ficando mais cremoso por conta da baunilha. De fundo, você sente algo muito, muito, muito de leve amadeirado, mas vocês sabem que eu não curto fragrâncias amadeiradas. Então, o amadeirado que tem aqui não é um amadeirado forte, não é um amadeirado que vai puxar para um perfume como se fosse masculino. O amadeirado aqui é para dar um toque de sofisticação à fragrância. Porém, o amadeirado que eu sinto aqui é o amadeirado do sândalo, e o sândalo é uma madeira cremosa. Então, não fica tão forte, sabe? Traz mais esse lado cremoso, esse lado mais envolvente, mais pele a pele junto com essa baunilha, tá? Porque a madeira que tem aqui, que traz o ar mais sofisticado, é uma madeira cremosa. Então, junto com a baunilha e junto com essa amadeirada, fica maravilhosa essa fragrância. Eu acho esse perfume, assim, bem gostoso, sabe? Eu não acho esse perfume enjoativo. Eu acho que ele é um perfume sofisticado, ele é um perfume envolvente, é um perfume pele a pele, é um perfume para momentos especiais, sabe? Eu acho ele uma delícia. Eu acho que entra muito na vibe de perfumes que eu gosto. Eu gosto de perfumes cremosos, perfumes que você sente assim, que você quer sempre sentir, você quer sempre sentir. E esse é esse tipo de perfume. Eu acho que esse perfume, ele é ideal para você sair com seu namorado, para você sair com seu parceiro. Eu acho que vai ficar perfeito para o primeiro encontro, quando você vai sair com o boy, amiga, quando você vai sair com o seu varão de guerra, entendeu? Pode usar ele que é sucesso, ele é muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai ser elogiada. Eu também acho que ele fica muito legal para as pessoas que curtem esse lado mais cremoso, sabe? Da baunilha. Perfumes mais envolventes. Eu acho que fica muito legal também para você usar como assinatura, porque é um perfume que ele não invade o ambiente das outras pessoas. Então eu acho que se você curte propostas, assim, você também pode usar aí no seu dia a dia como assinatura. E também eu acho que ele é um perfume que, por ele ter esse lado cremoso, sabe? Esse lado envolvente, que eu sempre estou enfatizando para vocês, porque tem muito, gente. Essa baunilha misturada com esse sândalo, ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Esse etalcadinho ficou... Nossa, ficou muito gostoso esse perfume. Sério, eu acho que vale muito a pena vocês comprarem. E quando mistura todas essas notas com a sua pele, parece que a sua pele é extremamente hidratada, parece que a sua pele é extremamente cuidada, parece que você é aquela pessoa super vaidosa, sabe? Que se cuida muito. Eu acho que traz esse lado feminino, sabe? Que um cara vai sentir, assim, que vai exalar, que todo mundo fica, nossa, que delícia esse perfume. Sei lá, ele é um perfume, gente, que me remete, assim, tipo, momentos de abraço, sabe? De carinho. Você ali com seu parceiro, eu acho que traz esse toque, esse perfume, sabe? Ele também exala com um toque gourmand. Então, é legal também para formiguinhas. Embora tenha esse lado floral atalcado, o que sobressai nessa fragrância, com certeza, é essa cremosidade. Então, pode sim ser usado. As formiguinhas aí podem ficar de olho, que eu acho que vai ser muito legal para vocês também. Mas não é aquele perfume extremamente melado, sabe? Injoativo. Ele tem um toque de sofisticação, um toque que você não vai ficar se sentindo, assim, uma sobremesa ambulante, sabe? Então, é um perfume muito, muito, muito gostoso. E claro que eu sou apaixonada por doces, amei esse daqui. Eu também super indico para você que gosta muito de perfume doce. Porém, o lado negativo dessa fragrância é porque ele não fixa muito bem. Confesso para vocês que, assim, na minha pele não fixou muito, muito bem. Fixou por volta de 5 a 6 horas, que para mim é uma projeção de média para baixo, tá? E projetou ali 1 hora, 1 hora e meia, que também é uma projeção bem baixa. Mas, nada que, levando na bolsa, você não consiga voltar a sentir essa fragrância aí na sua pele. Nada que não volte a exalar e nem a fixar. Porém, se você espera que vai ser uma bomba atômica, que vai ser aquele perfume que todo mundo vai sentir, que vai ser aquele perfume cheguei e chegando, eu acho que você vai se decepcionar um pouquinho porque ele não é nesse estilo, sabe? Mas é uma fragrância muito boa que, com certeza, vale a pena você levar na bolsa e reaplicar durante o seu dia. Eu achei que esse perfume vai um pouco no caminho olfativo do Revelar da Natura. O Revelar da Natura é um perfume super famoso aí que tá no mercado há anos. É um perfume que várias pessoas gostam, que faz de assinatura, enfim. Eu comprei ele esse ano, que a Natura relançou ele e eu via muitos comentários de várias pessoas falando muito bem dele. Então, eu com certeza comprei e eu gostei bastante. E eu acho que ele vai um pouquinho na vibe do Revelar da Natura. Mas, claro, que tem várias diferenças e eu vou citá-las para vocês. Eu acho que esse perfume aqui ele é como se ele fosse o primo de segundo grau do Revelar, sabe? Porque o Revelar, eu sinto todas essas notas que eu comentei com vocês. Eu sinto o lado floral do Revelar, eu sinto o lado atocado do Revelar, eu sinto o lado cremoso, adocicado do Revelar, eu também sinto o lado amadeirado. É uma mistura, assim, da mesma forma que aqui também tem essas misturas. Porém, lá no Revelar, você consegue sentir todas as notas de bem gritantes. Você consegue sentir muito floral gritante, você consegue sentir muito doce gritante, você consegue sentir muito amadeirado. Então, assim, é um perfume mais bombinha aí, tá bom? Claro que teve algumas reformulações, várias pessoas falaram que ele foi reformulado, ficou mais suave, mas eu consigo sentir totalmente todas as notas. Porém, aqui no Velvet, inclusive, eu acho ele é um perfume muito mais redondinho, muito mais equilibrado, muito mais suave, e por isso ele fica muito mais confortável na pele. E também aqui tem um plus que lá no Revelar não tem, que é um toque mais ambarado à fragrância. Então, aqui eu sinto esse toque ambarado, lá no Revelar eu não sinto. Então, aqui tem esse toque mais diferente, né, do Revelar, né? Claro que eles não são iguais, gente, não tô falando que são iguais. Eu tô falando que quem curte a vibe do Revelar pode ser que curta a vibe do Velvet, inclusive aí, mas não são perfumes idênticos, não são perfumes iguais, não são perfumes que substituem. Tô falando do caminho olfativo, de ter notas aí que, na minha pele, quando se mistura, lembra um pouco, assim, um primo distante, entendeu? Que a construção do perfume tem todas essas famílias, aí, tanto florado, tão madeirado, tanto adocicado, que lembra um pouco a família, tá? Não que a fragrância são iguais, que lembra totalmente. Não, lembra bem de longe. Eu indico esse perfume pra pessoas, assim, de 20 anos pra cima. Não que quem é mais nova não vai gostar, mas eu acho que por ter esse lado mais floral, mais atalcado, pode ser que fique mais mulher, sabe? Um perfume mais mulher. Eu não acho que ele é um perfume mais adolescente. Mas, claro, que esse lado de ser pra mulheres, assim, mais de 20 anos é muito particular. Se você tiver menos e você se identificar com a fragrância, pode usar a vontade, gente. É só porque eu acho, assim, por exemplo, se você quer dar de presente pra alguém, eu acho que se a pessoa for abaixo de 20 anos, pode ser que não seja um presente ideal pra você dar, sabe? Só tô trazendo uma visão pra vocês, sabe? Um bisu da fragrância, não que não vá gostar. Entendeu? Eu só acho que vai se encaixar com pessoas um pouquinho mais velhas, né? De 20 anos pra cima. Eu não acho que cai muito bem pra adolescente. O que eu acho que vai agradar mais o público adulto em geral, tá? Tipo, de 20 anos pra cima eu acho que fica muito legal pra você dar pra uma senhora, pra uma mulher, com filhos, enfim. De 20 anos pra cima é um ótimo perfume pra você presentear porque é um perfume que com certeza vai agradar e o público adulto em geral. Vindo para o hidratante corporal eu vou mostrar pra vocês como é a textura. Tô usando bastante como eu falei pra vocês. Já tá até ficando meio seco o frasco, mas enfim. Ele é um hidratante bem levinho, tá? É um hidratante que ele espalha muito bem na pele, ó. Já sumiu. É um hidratante assim muito bom. Um hidratante também bem fragrântico, tá? Não é aquele hidratante que você não sente cheiro de nada que parece água, não. Ele tem sim um cheiro. Claro que se você usar sozinho ele não vai projetar absurdamente. mas é um hidratante que você sente sim que ele tem uma perfumação, ok? Eu acho o cheiro bem parecido. A diferença é que por ser perfume ele evolui, né? Tem toda aquela questão que evolui na pele que muda de pele pra pele e tal. Não que o hidratante não vá mudar mas assim é um hidratante mais básico, sabe? Eu acho que ele tem esse toque floral atalcado e adocicado. Eu não sinto esse lado mais amadeirado mesmo que o amadeirado seja mais cremoso. Eu não sinto. Eu sinto algo mais simples mesmo da fragrância. Claro que por ser líquido evolui mais ele tem mais nuances e o hidratante é algo mais chapado mas é um hidratante muito bom. E pelo perfume ser um pouco mais fraco assim, não fixar tanto eu acho que é muito legal vocês comprarem um hidratante também aí pra combinar. Falando também sobre o sabonete líquido que foi um sabonete que eu comprei, né? Eu comprei a linha toda. É um sabonete líquido muito bom. Tem 200ml então dura bastante. É um sabonete que ele fica muito cheiroso assim no banheiro quando você passa o banheiro todo fica exalando o cheiro. Esse sabonete ele é mais simples ainda do hidratante que eu só sinto o lado floral mesmo, tá? Eu não sinto nada adocicado, né? O tipo tem um cheiro floral assim de limpeza nada demais mas é um sabonete muito gostoso que exala bem eu acho que fica muito legal você usar tanto o sabonete tanto hidratante tanto perfume eu acho que é um momento assim de você se cuidar, sabe? Que você vai ali tomar o seu banho com um sabonete cheiroso você depois vai sair do seu banho você vai passar seu hidratante vai passar seu perfume vai ficar com aquele cheirinho gostoso pra você mesmo sentir, sabe? Ou pra ficar com alguém do seu lado então é uma fragrância que é muito bom a experiência, sabe? De usar a fragrância de usar o sabonete de usar o hidratante de usar o perfume é uma experiência muito gostosa que eu super indico pra vocês Eu gostei muito da linha tá? E eu super recomendo e eu vou comentar um pouquinho pra vocês o preço desse combo completo Bom, o combo completo que vem com o sabonete líquido com o hidratante corporal e com o perfume custa R$176,79 Porém, na promoção de lançamento eu paguei 32% de desconto né? E ficou R$119,90 R$119,90 eu acho o preço maravilhoso é um preço muito bom aí pra você presentear as pessoas nessa época de final do ano que tem vários eventos e tal pra você dar de presente pra alguém que você gosta pra um familiar enfim é uma fragrância muito gostosa que eu super recomendo pra vocês eu acho que vale sim muito a pena vocês comprarem eu acho que é uma fragrância que dificilmente vai desagradar alguém eu acho ela muito equilibrada bem redondinha nada enjoativa tem esse lado adocicado então pra você que não curte muito eu acho que vale a pena vocês testarem antes de comprar mas é uma fragrância que eu acho que dificilmente vai desagradar alguém então se você quiser comprar isso e experimentar eu acho que você não vai se arrepender não então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha desse vídeo eu tentei usar por vários dias antes de trazer a resenha pra vocês pra contar realmente as minhas opiniões eu passar realmente algo verdadeiro de quem usou de quem testou eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês comenta aqui embaixo pra mim se você já comprou esse kit se você comprou só o perfume ou se você quis comprar só o hidratante o sabonete o que você achou se você concorda com a minha opinião eu vou adorar saber de vocês um super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau